Há um caso perfeito para nós discutirmos sem estarmos a falar de cenas muito pessoais que não quiserem, que é o Chris Rock e o Will Smith O mundo dividiu-se em dois Houve malta que disse não Mas as pessoas têm direito a ter a sua posição Agora, é fixe nós também discutirmos e isso é que é importante estarmos a discutir isso Agora o Chris Rock, eu ainda não vi mas acho que o gajo veio fazer um especial e de repente queres que o Chris Não, mas eu vi um bocadinho de uma parte em que o gajo manda mesmo tudo ao charco Porque a cena é que o gajo esteve calado durante quase um ano Foi exatamente um ano Foi no dia dos Oscars E o gajo, imagina, toda a gente queria no fundo saber como é que ele estava Eu queria saber como é que isso o afetou como comediante como pessoa como humorista como um gajo que escreve merdas e de repente há um gajo que se levanta, um gajo bastante grande um gajo que eu conheço e que puríssimosmente lhe enfia um estalo E quando as pessoas defendiam o Will Smith porque o humor tem que ter limites e porque não sei o que eu pensava porra meu, isto é violência É violência, o que é isso? Independentemente do que eu estiver a dizer uma pessoa não tem o direito de escala para ir de mim enfiar um estalo Imagina agora já vai aqui alguém Claro É a mesma coisa estás a ver um pianista a tocar Não gosto disso E o gajo dá um ré Filha da puta Olha-me este ré Isso tinha muita piada É a mesma coisa? Isso tinha muita piada É mais ou menos a mesma coisa Ele está a falar diretamente Tu estás a ver uma exibição pública de uma coisa Tu não tens o direito de interromper aquilo Não gostas Estás caladinho Não podes interromper uma cerimónia que está a ser transmitida para o mundo inteiro Porque o gajo disse uma coisa que te chateou Ele até podia ter dirigido ao Will Smith a dizer Tu és um filho da puta É uma exibição É uma coisa É um acta É uma performance Não tens o direito de interromper aquilo Não tens Posso criar o pânico aqui? Pânico Pânico Vamos imaginar então esta situação Do Will Smith O que é que vai acontecer? Vamos imaginar esta situação do Will Smith Agora alguém vem bater Não, mas vamos trocar agora o Chris Rock por uma gaja Pânico Pânico Imagina agora as pessoas que defenderam o Will Smith Era uma comediante E a situação era igualzinha Igual Querem falar sobre isso? Ela mandava uma piada E o Will Smith Tens toda a razão Toda a razão Eu vou-vos contar Vou-vos dizer uma coisa Vou-vos contar uma coisa Conta Que é uma pequena teoria que eu tenho que gostava de expor que vai ser um bocadinho complicada de se perceber mas eu peço a vossa compreensão e a malta também Bora Obrigado por nos chamar as burros Não, não é Acho que vocês vão perceber Eu acho que o pessoal vai perceber mas quero que compreendam acima de tudo Que é Bateres numa mulher é impensável, certo? É crime, é horrível Não propriamente Não propriamente Bater numa pessoa é impensável Bater numa pessoa é impensável É isso Não podemos ter sexos aqui Ok, então vamos fazer assim Porque repara Ok, ok Por isso é que eu digo que não é impensável Então, mas vamos fazer assim Vamos olhar para a cultura pop como estávamos a falar há bocado para os exemplos que nós temos e pensem nisto A quantidade de vezes que nós vimos em filmes normais filmes tipo comédias românticas e merdas assim de uma gaja chegar ao pé de um gajo num bar porque ele fez qualquer coisa ou assim ou mandar-lhe uma bebida ou mandar-lhe um estalo e a reação do homem é sempre isto é impensável ver isto num filme de um gajo bater numa miúda porque não se incita a essa violência e ainda bem mas ao mesmo tempo parece que é meio normal bateres num gajo isto para mim é meio estranho porque obviamente eu não quero bater em ninguém obviamente não quero bater em ninguém eu acho que agora estamos a caminhar para um sítio onde se percebe que isso também é errado que ligares a um gajo e perguntar onde é que estás? com quem é que estás? é tóxico da mesma maneira que fazes isso a uma rapariga é tóxico portanto os comportamentos de ambos podem ser tóxicos mas bateres num gajo obviamente opá bateres num gajo não bar o que estás a dizer Carolina portanto o que estás a dizer é que essas séries e filmes banalizam a mulher bater no homem e tu quando me fazes essa pergunta e desculpa interromper eu só estou a dizer isto porque como a alma diz isso a primeira coisa que me vem à cabeça é se uma gaja tiver com uma serra elétrica a tentar matar-me eu vou-lhe mandar um chapadão do caralho não, óbvio isso é diferente vou-me cagar-se a mulher ao homem vou estar lei da vida a estar em modo de sobrevivência mas não achas meio estúpido meio double standard meio estranho que é meio engraçado mandar-se um estalo parvo e mandar-se um estalo num gajo e banalizou-se isso nos filmes e no sei lá tipo em séries e merdas se vizes uma mulher a dar uma chapada num gajo na rua eu não me meto se vir um homem a dar uma chapada eu meto é verdade eu ainda há pouco tempo estive a salvar uma italiana e eu e uma amiga minha estivemos a salvar uma italiana pá de uma situação assim do género e se fosse um se calhar se fosse um rapaz eu agora também ia mas se fosse há 5 anos se calhar não ia se tu vizes uma mulher a dar uma chapada num homem intervéns porque ele pode ter merecido ele pode ter merecido isto é ele pode ter magoado ela pode estar a defender e eu vou tentar ajudá-la ou ela pode estar a ser tóxica com ela e eu vou ajudar para mim é igual eu já tive para levar no focinho algumas vezes por ter situações de tipo há pessoas ok imagina caixa de suré vejo muita coisa muitas raparigas com problemas com rapazes e não sei o que tipo como estou sempre em grupo também estou sempre com as costas quentes vou lá e pretendo perceber se está tudo bem por isso é que um sai à noite agora é para evitar essas merdas mas é engraçado isso não é essa leitura que tu fizeste é fantástica nunca tinha pensado dessa forma e é realmente uma banalização do estal da mulher para o homem e depois nesses filmes nessas séries não sei o que os gajos raramente levam a mal fazem sempre aquela cena meia goofy ou riem-se com os amigos tipo aí a gaja mandou-me um estal então é meio estranho porque eu não não quero bater em ninguém não é então vê se concordas com esta leitura Santinho em relação àquilo que tu disseste sim então eu vou fazer agora uma leitura é que provavelmente as pessoas que estão a realizar ou que escreveram um argumento não queriam passar isto isto já é uma coisa que está encutida na sociedade há muito tempo mas já pensaste que isso só está a passar uma imagem que primeiro como tu disseste e eu concordo a mulher pode bater no homem ao mesmo tempo está a dizer que a mulher é mais fraca que o homem porque não é levada a sério quando bate nele exatamente é a mesma coisa que pá um miúdo é bem graçola imagina agora um anão chega à minha beira dá-me um estalo e tipo eu penso eu não lhe vou bater claro porque senão eu destruo o gajo se bem que há anões que provavelmente me davam uma porrada mas também não era difícil sou fraquito percebes? depende do anão mas já pensaste nisso que é ou seja ao mesmo tempo estão a dizer a mulher é mais fraca acaba por ser condescendente sentes que acaba por ser uma cena condescendente com as mulheres pode ser acho sim pode ser mas acho que foi só uma cena meia cinematográfica uma cena meia pá deve vir de algum sítio de algum conto grego ou uma merda qualquer não acho que seja Carolina porque isto é realmente acho que é realmente o que acontece na tua vida na tua sociedade mas vocês têm medos diferentes dos nossos vocês imagina a violência doméstica é tipo 90 e tal por cento para 5 ou 6 por cento toda vez claro que sim as violações são não quero mentir mas deve ser para ir 99 as violações sim sim eu tenho um amigo tem uma história engraçada que o gajo teve que passar ir tipo da casa ao bar da mãe ao bar restaurante com uma mala com uma mala e tinha uma mala de mil euros uma mala tinha mil e tal euros na mala estás a ver? o gajo fez essa viagem todo estressado porque tinha mil euros na mala mil e tal chegou ao pé da mãe deu-lhe o dinheiro e disse tipo nunca mais me faças fazer isto tipo não quero andar com este dinheiro assim na rua fiquei bem nervoso e a mãe disse assim pronto isso é cegaja tipo foi meio a brincar mas é meio tipo nós nunca estamos só nós tipo vocês podem ser roubados percebes? nós temos outro risco que é grave então tipo nós temos isto é é o risco de ir ao pitamento não é? sim mas é fudido é tipo é estou a brincar com uma coisa que não tem piada nenhuma mas podemos brincar mas podemos brincar tem piada tem piada não tem piada há coisas que têm piada eu já fiz fiz stand up a entrar a dizer estou super nervosa este é o pior momento da minha vida e olhem que eu já fui violada pronto e consigo se for comigo eu consigo fazer sem ofender ninguém não sei o que claro mas são três coisas que são muito graves que é o homicídio o número de homicídio de homem para mulher que é muito maior muito maior o serial killers e não sei o que é tudo gajo para gajas e é hardcore a violação e a violência doméstica portanto meninas estão a ver este podcast comecem também a matar umas pessoas para não ser só homens mas olha uma altura que eu pensava assim se calhar equilibrava-se isto de outra maneira andar aí com os trampones pela rua fora anda cá caralho mas não é essa a resposta havia muitos que iam gostar não é essa a resposta peguem mas pronto opá não sei por isso é que se calhar há esse empoderamento de alguma maneira às mulheres acho que pode ser uma resposta é